Esse é o DJ Bill, é o brabo da putaria É o DJ Bill, o cara ele é muito brabo Esse é o DJ Bill, o paralho só lança daba Olha só mulher, abraça o meu papo Olha só mulher, abraça o meu papo O paredão tá escalando, o som tá invocado O paredão tá escalando, o som tá invocado Chegou o momento de você dançar daquele jeitão, tá ligado? É naquele jeitex, pega a visão Então fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Então fica de quatro, fica de quatro Então fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Remexendo esse rabo Fica de quatro, fica de quatro Remexendo esse rabo Fica de quatro, fica de quatro Remexendo esse rabo Fica de quatro, fica de quatro Remexendo esse rabo Fica de quatro, fica de quatro Remexendo esse rabo Esse é o DJ Bill, o paralho só lança daba Mas é o encontro de mim Sucesso com o Lerodo Sucesso com o Lerodo Sucesso com o Lerodo Olha só mulher, abraça o meu papo Olha só mulher, abraça o meu papo O paredão tá escalando, o som tá invocado O paredão tá escalando, o som tá invocado Chegou o momento de você dançar daquele jeitão, tá ligado? É naquele jeitex Pega a visão Então fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Então fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Remexendo esse rabo Fica de quatro Fica de quatro Deu, caralho, só lança nada Encontro de ele, susto Tu se é suca mulherada 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 Tu se é suca mulherada